Graça 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 Igual Tudo que tem jeito Tudo que vais fazer Com tuas promessas E tudo que é Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço 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 Com mim Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu quero te agradecer Todo o meu ser Todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Deus Te agradeço Deus te agradeço, Deus te agradeço, Deus te agradeço. Deus te agradeço, Deus te agradeço, Deus te agradeço. Amém.